Olá a todos. Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a minha primeira revisão negativa na Yurumi. Eu me juntei a Yurumi acho que tem uns 6 meses, o tempo passa rápido e a gente acaba esquecendo, mas essa foi a minha primeira revisão negativa. E como esse curso é novo, está aqui em New, ele teve um impacto enorme de 20%, até o momento todos os estudantes eram positivos. Eram de 4 e 5 estrelas, mas veio essa porrada de uma estrela e infelizmente o curso estava como Hot em New, na tarde aqui, está crescendo o curso, crescendo até sustento, acertei, até agora meus cursos eles foram bem avaliados, mas eles não vendem muito. Esse é um curso mais do setor acadêmico normalmente, a pessoa fala nichado, mas isso é um monte de um específico. E assim, esse militar deixou, na verdade ele foi muito chateado, deve procurar um vídeo que eu vou organizar para vocês na descrição dos vídeos sobre isso. De um estudo da Yurumi mais experiente, ele falando sobre isso. Só que no caso ele já tinha vários estudantes, então uma revisão negativa para ele não teve tanto peso, entendeu? Não teve tanto peso, então não fez tanta diferença. Nos outros cursos também que eu lancei, tem poucas revisões, são cursos novos, mas também não teve nenhuma revisão negativa. Então, assim, eu, na verdade esse vídeo eu estou fazendo para pessoas que queiram começar na Yurumi ou pessoas que estão começando e é meio que uma troca de experiência. Eu realmente aprendi muito, antes de eu começar eu pesquisei bastante e aprendi muito com outros estudores mais experientes que lançaram esse tipo de vídeo que falam da experiência deles, né? A vida deles se expõe. E assim, eu fiquei muito chateado, né? Qualquer revisão negativa eu fico chateado porque eu acho que qualquer pessoa que seja séria, né? Eu digo assim, minimamente séria, a pessoa não vai lançar um curso propositalmente ruim, entendeu? Então, o que também a gente deixa mais chateado, né? É que a... Normalmente essa pessoa que deixou essa revisão, ela tem uma... Ela sabe entre atos do que está falando de alguma forma, mas você não sabe exatamente... Eu não consigo tirar nem... Não consigo tirar informação. O problema é que quando você tenta tirar informação desse tipo de feedback curto, isso não é minha opinião, Eu vou deixar para você citar em inglês, é um Google Talk sobre feedback. Você não consegue muita informação, porque, por exemplo, você disse que eu me contradiz, né? E afirmou. O que eu consigo entender é que eu me contradizia e afirmei que me contradizia. O que, na minha opinião, propriamente, não é uma contradição. Porque a contradição é quando você fala alguma coisa e volta atrás, ou seja, mas... A mesma contradição, ela pode ser uma limitação da pessoa que ouve, né? Porque... Vamos supor que a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela... Ela contradiz a mecânica clássica. Porque, por exemplo, na mecânica quântica, você não pode... Você não consegue medir a presença do elétron. Você consegue medir a ausência do elétron. E até mesmo o experimento de fenda dupla, né? Pode ser partícula ou onda. Isso também já é uma... Isso mostra a contradição. Então, a contradição, ela é mais uma limitação nossa, do ouvinte, do que realmente de quem está falando. Porque eu realmente não entendo. Eu... Na verdade, eu alertava esse... O que você quer dizer é que em alguns pontos eu alertei que o curso está experimental, como é qualquer curso da Ilmin. Acho que ninguém lança curso na Ilmin, que é perfeito. Eu já vi várias pessoas mais experientes falando. Isso eu não espero o curso ficar perfeito para lançar. Já lança, de uma vez. Porque aí eu estudo ajudando o feedback e você vai melhorando. Mas só que assim, o risco que se corre é esse, né? É assim, esse curso especificamente eu já dei umas algumas editadas neles, né? Algumas melhoradas, eu diria. Algumas melhoradas depois dessa revisão negativa. Mas o ruim é que você não sabe por onde trabalhar. A pessoa não dá mais informação. Eu já lanço vídeo no YouTube e eu já obtive esse tipo de feedback. Não é a primeira vez. E no YouTube eu observei que em algumas situações eu relancei o vídeo, né? E a revisão não apareceu mais, entendeu? Então assim, é uma única pessoa. O complicado é aquela que eu observei que as pessoas que têm boas intenções, em geral elas não falam muito, entendeu? Então as pessoas que têm intenção de fazer alguma coisa assim, atacar e muito mais, colocar para fora a raiva, elas geralmente são mais rápidas no gatilho, entendeu? Então há uma pergunta que estamos fazendo agora, e talvez no futuro eu atualizo o vídeo, se vale a pena continuar com esse curso. Eu poderia perguntar na internet, tem até uma comunidade aí de mim, mas eu não sei se realmente vai fazer muita diferença, porque a experiência de um instrutor pode não ser a mesma da minha, porque cursos diferentes, áreas diferentes, então tem demanda de diferença. Então eu não sei se eu vou continuar trabalhando nesse curso, talvez eu espero um pouco mais para ver se saem mais revisões, se realmente o curso for ruim, realmente talvez valha a pena desativar ele. Mas eu acho uma pena, porque o conhecimento que está nele, é um conhecimento que demorou tempo acumular, são dois anos de pós-doutoramento, mais quatro meses, três meses de aula particular com uma aluna, e eu decidi transformar isso em um curso. Infelizmente, a pessoa falou que não tem didática, mas ainda tem canal do YouTube, em período de matemática, que tem vários likes, e pessoas agradecendo, então... E também didática é uma coisa muito relativa. Eu lembro da época da graduação, que eu gostava de professores que usavam o que eu gostava, que eu gostava de professores que davam mais liberdade. Então... Mas o que me deixa para fora também um pouco, é porque... Eu fiz uma pesquisa também na Udemy, eu já esperava que isso ia acontecer, não é a primeira vez, eu já esperava que isso ia acontecer, e o problema é que quem está de fora, a pessoa tem dificuldade de ver se aquele feedback faz sentido ou não. Reclama aqui um exemplo, as pessoas vão no Reclama aqui, eu já vi reclamações, por exemplo, da Udemy, sobre tirar o custo do ar, e a Udemy deixa bem claro que não tem como tirar o custo do ar, então você vê que a pessoa que fez declaração geral, ela não pesquisa, ela aproveita do fato de que ela está publicamente e ataca. Só que para nós que é instrutores que está começando, eu acho que isso acaba, isso destrói o instrutor, para quem está começando. Eu, pelo YouTube, eu vi as pessoas falando que é Udemy, é um bom lugar para quem está começando, mas será que é um bom lugar para quem está começando? Porque esse tipo de revisão, você vê, o custo estava muito bem, o custo estava com a avaliação de 4,7, que é uma avaliação, que os outros cursos também têm essa avaliação de 4,7. Apenas uma avaliação negativa detonou o custo, e eu vi também na comunidade da Udemy, na comunidade da Udemy, eu vi se eu acho essa pergunta, eu falo para vocês no vídeo, uma pessoa falando a mesma coisa, que o custo dela também teve uma avaliação negativa e acabou com uma única avaliação. E o mais curioso é que teve uma outra avaliação positiva, o custo subiu de novo, mas depois caiu de novo. Eu realmente não tenho, eu tenho observado as avaliações da Udemy, os algoritmos deles, é meio maluco, os cursos ficam mudando, a avaliação sem ninguém avalia nada, é como se fosse, às vezes eu acho que eu estou conseguindo passar bolsa de valores, entendeu? Eu já teve curso meu, que não teve a avaliação nova, mas aí a avaliação subiu, depois desceu, subiu, depois esse curso foi engraçado, teve uma avaliação positiva depois, aí o custo subiu, depois de nada o custo desceu. Então assim, eu realmente não entendo, eu acho que também tem um problema, talvez com a própria avaliação da Udemy, talvez a Udemy ela valorize mais os tutores, mais experiente, não sei, e aquela coisa, aquela coisa que eu ouvi no início, eu pesquisei várias plataformas e achei interessante a Udemy, mas não tem plataforma onde, talvez eu deveria testar outras plataformas, eu estou pensando sinceramente em fazer isso, porque, essa avaliação negativa, na verdade, eu tenho a sensação de que vai destruir o curso, entendeu? Então seja errado, eu espero estar errado, que é uma pena, porque, tem conhecimento aqui que eu acho que vale a pena ser compartilhado, né? Então, eu já mandei e-mail para os outros alunos pedindo para eles avaliarem, mas, infelizmente, o que eu aprendi na vida, eu já fiz até uma reflexão sobre isso, pessoas negativas, que querem criticar, são rápidos e negativos, então, infelizmente, é difícil você conseguir fazer pessoas, é, que tem, o que me deixa também feliz também, é que teve um aluno que fez o curso inteiro, teve mais de um aluno que terminou o curso, mas teve mais de um aluno que terminou o curso, mas teve um aluno que terminou o curso de uma vez só, e ele deixou uma, ela foi muito negativa, responsiva, ninguém que diga, mas tem pessoas que fazem tipo, como eu já estou no YouTube, então, eu sei, é, do YouTube, que, é, do YouTube, que, realmente, quando as pessoas fazem tipo de avaliação, você não consegue mais informação, naturalmente, a pessoa entende essa informação, então, ela, simplesmente, se coloca na posição de poder, né, de falar o que está na cabeça, que todo ser humano quer falar o que pensa, quer estar certo a qualquer custo, e, realmente, fala, então, assim, é, é, eu sou do mundo acadêmico, então, a gente recebe tipo de avaliação, através de artigo científico, mas, geralmente, através de artigo científico, pelo menos, você tem, você tem uma explicação, recentemente, eu fiz a avaliação, de artigo científico, e lá tinha uma regra, né, eu achei até legal essa regra, para recusar o artigo, você tinha que deixar uma notificativa, e, e, assim, e na Udemy, você nem precisa ter justificativa, para você, você pode colocar uma avaliação negativa, sem, é, sem deixar justificativa, então, eu não sei, eu gostaria de aprender mais com essa pessoa, mas, eu não consegui contar, a pessoa não responde, e, eu acho que toda variação é válida, negativo e positivo, mas o ruim é quando você não consegue aprender nada, entendeu, então, você não consegue, é, é, assim, na, na hora do impacto, geralmente a minha experiência mostra, é que você não, você não, não grudar naquilo, você dá um tempo, e foi o caso dessa avaliação, eu dei um tempo, essa, essa resposta eu dei, que eu editei ela, entendeu, mas eu não mudei muita coisa, mas, de qualquer forma eu editei, mas, é, mas o ruim é quando você não consegue, mesmo que você dá um tempo, você não consegue mais informação da pessoa, e muito mais, isso acaba sendo ruim, né, e, acaba sendo ruim, então é isso pessoal, eu talvez, por além de vocês, com uma descrição, mas eu fiquei muito chateado mesmo com isso, e eu, eu, eu só agradeço a descrição do vídeo, algumas coisas para vocês, sobre isso, para quem está começando, acho que pode ser útil, para quem está começando, ou pensando em conversar na vida mesmo, então, talvez a melhor, a pior, a pior armadilha, seja essas avaliações aleatórias, negativas, esse curso é um pouco diferente, por dois motivos, primeiro que é um curso, que envolve um conhecimento meu, mais recente, então, conhecimento que eu acumulei, no pós-doutoramento, então, e também essa área, de lançamento de cursos, eu já sabia disso, já tinha pesquisado sobre isso, é uma área mais difícil de lançar, porque os cursos são enormes, sabe, os cursos só chegam a ter, 64 horas de curso, então, pensei que quando eu vou lançar, 11 ou 9 horas, a primeira versão tinha 9 horas, e acabei conseguindo, fiquei até surpreso, então, esse é um curso, talvez eu tenha, eu tenha externalizado isso, eu não revir, eu tenho que revir o curso inteiro, talvez eu tenha externalizado isso, através das minhas falas, essa insegurança, e as pessoas procuram isso, elas querem, geralmente, ser humano em geral, e que a pessoa, que é político em geral, que são eleitos, os políticos mais, mais, tipo, esse político mais, é, que impõe, político mais lutadores, que nós precisamos de alguém, geral, pra gente, você vê que, é, com as pessoas que trabalham no mundo acadêmico, as pessoas de mais sucesso, que viram líderes, que viram, que viram, chefes, que conseguem recursos, são pessoas que você vê, que tem um ego maior, do que não sei o que, do que não sei o que, entendeu, é, é, é triste, né, porque a gente tem, a gente tem, que tem, que mostram segurança demais, eu tenho visto isso, eu vi vários vídeos, do, é, vídeo no, no youtube, né, sobre programação web, e, eu percebi esse padrão, né, as pessoas geralmente, programação web, você vê pessoas, se afirmando das coisas, sem mostrar nenhuma insegurança, e eu acho isso super errado, porque, é, a gente tá num mundo de aprendizado, entendeu, a pessoa quer alguém, e, geralmente, eu, programação web é difícil ensinar, especialmente, porque, as pessoas já não são mais chamativas, né, você vê aquelas pessoas chamativas, fazendo aquelas, aquelas gracinhas, eu não sou assim, entendeu, então, eu acho que o importante é o conhecimento, não é você ficar também, é, fazendo, assim, discurso de gestão, papel de palhaço, então, eu não vou ofender ninguém, mas, eu vi um youtuber que falou sobre isso, seja você mesmo, mas, ele é meio, nostálgico e tudo, mas, é um ótimo ensino professor, então, é isso pessoal, eu realmente, queria apenas, externalizar isso, talvez, para repassar essa experiência, para outra pessoa, é, é uma pena, eu fico realmente triste, por receber essa, alienação negativa, e, principalmente pelo trabalho, que a gente tem que fazer esses cursos, isso, foi uma porrada, né, eu fiquei até, chateado, em alguns inseguranças, é, você fica para baixo, se é isso, se isso é para mim, entendeu, eu estava tão animado, porque o curso estava, esse curso estava vendendo, esse curso diferente dos outros cursos, era um curso que, os outros cursos, é, o primeiro curso que eu lancei, em torno de 40 a 60% das pessoas, eram pessoas externas, eu nunca tinha usado a plataforma, então, eu basicamente, trouxe para a plataforma, várias pessoas, e, eu estava até repensando, se valia a pena, mas, é, esse especificamente, ele, ele, foi ganhando, entendeu, ele, a própria plataforma, foi vendendo, porque é um assunto que vende, mas, tem mesmo preço, que eu paguei, né, isso, assim, que o curso, tivesse essa avaliação negativa, que tem impacto, também, na minha própria, avaliação, como instrutor, então, é uma pena, eu realmente, mas, daqui alguns meses, talvez eu volte, e atualize, para vocês, se valeu a pena, se eu conseguir, se eu conseguir, por exemplo, é, contornar, dar uma volta por cima, entendeu, então, é, é isso aí pessoal, então, um grande abraço a todos, também, seja útil para alguém.